Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, eu sou o Diácono Jonas Els e estamos iniciando mais um podcast aqui na Debrasa da Pevi, no mês julho de renovação e eu tô bem animado porque vocês vão ver quem tá comigo aqui, Pierre, que tá aqui com a gente mais uma vez, o Pierre, eu acho que eu não consigo nem contar mais a quantidade de vezes que ele já veio aqui, mas toda vez que ele vem, a gente sempre tem uma expectativa de ou pular, ou rodar, enfim, um monte de coisa que crente pentecostal gosta de fazer, Pierre, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui na Debrasa da Pevi, no julho mês de renovação, a gente tá bem ansioso aí pra ver você pular do jeito que você pula e a gente quer pular junto com você, falar pra gente o que você espera dessa noite, o que a gente pode aguardar também, o que Deus vai fazer aqui. Homem de Deus, Jonas, obrigado pelo carinho, gratidão a Deus, aos nossos pastores presidentes, Samuel J. Martins, pastora Ana Miria, um prazer tá participando desse podcast, hoje a expectativa é tá lá em cima, fora do comum, vou dar lugar com força, o sapo vai morrer e a vitória é nossa em nome de Jesus. Isso é um jargão, ô Pierre, esse o sapo morreu, vai morrer, como que você criou isso daí? Na verdade, é um corinho que já tem alguém, né, que é tipo... Mas isso aí tá mais pra você. Sim, eu só mudei algumas coisas, mas aí é, pegou, eu soltei assim, montei, tirei algumas partes, né, e tipo, coloquei, soltei o corinho e na verdade pegou. Então, onde eu vou, por misericórdia de Deus, a gente tenta louvar outros louvores, mas não adianta, até as crianças pedem. O tio canta o sapo, morreu, o sapo morreu e pegou. E você sempre cantou corinho de fogo? Na verdade, comecei com adoração, né, adoração. Não sabia louvar muitos louvores, no começo do meu ministério, comecei louvando adoração, né? Como que você mudou da adoração pro... Foi quando, é, é, um culto, eu peguei e tentei, e louviu o corinho de fogo assim, foi muito natural o que aconteceu. Aí o povo falou, nossa, você combina muito com o corinho de fogo, não vejo você louvando adoração. E aí, foi pegando, eu comecei a pegar gosto, 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 e eu vim no corinhos antigos, né, comecei a louvar corinhos antigos, né, e aí pegou. Sabe o que eu fico curioso? A gente que vê ministros e cantores no altar, a gente imagina que nesse momento do fogo, ele tá sentindo alguma coisa que é muito espiritual. Quando você tá cantando, por exemplo, hinos de fogo, que você vê a igreja ali, sua foto tá virando de ponta cabeça, o que que você tá sentindo ali que faz você doar cada vez mais, como que você consegue explicar a sensação do que você sente quando tá cantando lá em cima? É uma chama que queima, cara, é algo sobrenatural, inexplicável, é algo inexplicável. Você tá ali sendo tomado por Deus, é algo sobrenatural, inexplicável, não consigo nem falar. É algo muito forte. Pierre, ontem eu falei aqui com, a gente tava com o Rodrigo Monteiro ontem, na verdade, desde o início do Julio Renovação de 2022, a gente tem procurado extrair o máximo, o máximo mesmo, isso eu vou falar em todos os podcasts aqui, a gente tem tentado extrair o máximo da história dos ministros e dos cantores que passam por esse altar, dos pastores, qualquer pessoa que seja, sabe, a importância da história da pessoa e a importância do que ela tem aplicado aqui na nossa igreja. Inclusive, a gente fez até um podcast com a irmã que ajuda a gente com Libras. Então, assim, a gente pega toda a importância pro público, pros irmãos conseguirem entender um pouco mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre sua história, como foi sua infância, como você foi crescendo diante do Senhor, até a data de hoje, se você conseguir nos explicar, por favor. Sim, na verdade, eu venho da Deus amor, né? Minha família inteira, Deus amor, oração. E tudo começou dormindo debaixo dos bancos da igreja e vigília, acompanhando. E Deus sempre usando profetas, né? Confirmando pela vida da minha mãe, que sempre acompanhando minha mãe no circo de oração, tarde da benção, manhã com Deus. Ó, seu filho Deus tem uma promessa, Deus vai levar ele pros quatro canos da terra. E eu não entendia muito bem, eu falei, nossa, que loucura, mas mãe, o que que ela tá falando? Calma, lá na frente você vai entender. E aí comecei a me entregar, né? Deus me chamou muito cedo, né? Pro ministério, eu comecei a louvar a Deus, eu louvo a Deus, na verdade, desde os 18 anos de idade. E comecei a pregar com 17 anos de idade. Você prega, Pierre? Por misericórdia de Deus eu prego. Rapaz! Com 17 anos de idade. Comecei a viajar com 17 também. Aí Deus começou a abrir as portas, né? Foi algo sobrenatural. Você já, você tem mais ou menos, em média, em quantos estados você já foi? Agora em mente não, mas foram muitos. Você já chegou aí pra fora do Brasil alguma vez? Não, não, ainda não. Tem esse sonho? Tem esse sonho, ainda não. Você tem algum país em mente que você queira conhecer? Uma igreja específica? Sim, no nosso ministério Ardebrás, Estados Unidos, Orlando. Lá? Sim. E, Pierre, uma, há uma marca, assim, você, uma, uma história que você fala, poxa vida, isso aqui, é, eu vou carregar até o fim da minha vida. Uma aplicação que você tem, assim, de uma superação, é, algo que você precisou vencer mesmo com, com o auxílio de Deus pra você chegar até aqui? Sim, na verdade, é, eu tava, é, eu estava em uma vigília e fui, na verdade, fui convidado, sentei lá e era o último levido da noite. Passou Samuel, era o pregador da noite e aí, naquele manto, né? Deus tomou a casa e ele olhou pro, pro missionário Ezequiel Pires e falou, ó, um cantor de fogo, um cantor de fogo e não tinha ninguém. Ezequiel falou, tem aquele ali. Aí o rapaz falou, mas ele canta? Não, ele canta, dá oportunidade e tal, mas se ele não cantar. Passou o meu, falou, não, é ele, é ele, chama. Tipo, e eu tremei na base porque, nossa, uma mensagem tão poderosa, um louvor. Falei, meu Deus, que louvor, que louvor, que louvor. E aí, depois que eu louvei, passou o Samuel Léo pra mim, depois passou o Samuel Léo me chamou, falou, não, quero que você vá lá na Vila do Brás, louvar na Vila que eu dirijo, né? Não acreditei, minhas pernas tremeu, comecei a passar mal. Falei, não, o senhor tá de brincadeira. Aí ele falou, não, é sério, tô te aguardando lá. E aí, tipo, pra mim foi uma superação, uma oportunidade que, na verdade, mudou a minha vida e, até hoje, eu sou grato até o final da minha vida. Antes desse dia, você tinha agendas ou não? Não, não, não. Tava começando o ministério. Ah, então, a partir desse dia você conseguiu... Sim, a partir desse dia, Deus mudou a minha história através do Passou Samuel Léo de Tamar. E olhando hoje, qual que é a sua projeção, assim, dentro do seu ministério, uma projeção futura? Você casou recentemente. Sim. Qual que é a sua projeção futura, assim, na questão ministerial e no seu convívio familiar? O que você projeta pra frente? O projeto é crescer, é ter filhos, é futuramente pastorear, tornar dependência de Deus, que Deus preparar o que Deus quiser. A gente tá aí preparado pra servir o reino. Ó, eu gostei que ele falou filhos. Então você já vê que, no mínimo, são dois. No mínimo. Mas pode ser que venha um cinco? Uma só. Uma só? Uma menina só. Mas você falou dois, Pierre. Você falou filhos, Pierre. Filhos são muitos. Joga um menino e uma menina. Joga um casal, Pierre. Joga um pregador e uma cantora. Já pensou? Você já feita a vontade de Deus. Deixa que isso aí, o próprio Deus faz. Gente, também não podemos esquecer dos nossos parceiros, Daniel Design e Michele Alves. E também o próximo evento vai ser dia 4 de novembro. Never Alone. Deus abençoe. Pierre, obrigado. Obrigado, eu quero agradecer. Por você compartilhar isso aqui. Eu, irmãos, de verdade, ó. Eu cresci, eu sou jovem ainda. E eu cresci muito no meio dos corinhos de fogo. Hoje, eu tenho um pouco de vergonha, assim, de dar aquele esterra. Mas, Pierre, eu prometo que eu vou entrar lá e eu vou pular junto com você, meu irmão. Vai ser forte, vai ser forte. E eu tô ansioso aí pro que vai acontecer hoje. Então, irmãos, você que ainda não veio pra Debrás e Tapevi, você tá perdendo tempo. A gente fala isso desde o ano passado. Corre pra Debrás e Tapevi, porque o que Deus tem feito aqui, você não encontra nos outros lugares. A presença do Senhor aqui na Debrás e Tapevi, ela se manifesta de uma forma espetacular. Então, você que ainda não veio nessa campanha do julho mês de renovação, corre pra cá. A gente tem mais alguns dias pela frente aí e você não vai se arrepender, tá bom? Deus abençoe e, ó, corre pra Debrás e Tapevi. Deus abençoe. Deus abençoe e, ó, corre pra cá.